Música Aleluia! Jesus é o Senhor! Senhor, irmãos, nós já estamos avançando um pouco com o sentimento da conferência e esse é o momento onde você precisa aquietar seu coração e deixar que Deus fale com você. O Senhor trouxe cada um de vocês aqui. É a pura misericórdia do Senhor você estar participando dessa conferência. Terminamos agora uma conferência geração santa. Iniciamos a conferência geração final. E com certeza, em um momento ou outro, o Senhor vai falar algo específico com você para que ao sair dessa conferência ou mesmo nessa conferência você já seja motivado a fazer com que a palavra ela seja operacionalizada na sua vida. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre a vida da igreja em ressurreição. Amém? A vida da igreja em ressurreição. Vamos soltar os pulmões e falar juntos. Vamos? A vida da igreja em ressurreição. Então, nós temos ouvido falar bastante sobre a necessidade de fazer com que essa palavra ela habite em mim e em você de uma maneira forte. se essa palavra não conseguir trabalhar em nós, irmãos você pode desistir de todas as coisas você precisa ter essa convicção tem uma insistência do Espírito para comigo e para com você de fazer com que essa palavra ela pulse ela entre no seu coração de uma maneira forte e para isso eu preciso ser bastante simples, humilde ter esse sentimento que essa palavra ela consegue me ajudar já passou a fase, irmãos já deixamos essa fase longe de falar que somos geração perdida não dá mais para ficar insistindo irmãos acabou graças ao Senhor nós somos uma geração forte a palavra de Deus está habitando em nós de uma maneira forte jovens sois forte por que que nós somos fortes, irmãos? por causa do conhecimento? não por causa de doutrina? porque sabemos fazer as coisas? nada disso, irmãos a palavra está habitando em mim e em você isso está causando uma reação forte em todos os ambientes da nossa vida o irmão Pedro citou um versículo essa semana e já havia citado que é provérbios 29 o versículo 18 vamos ler juntos na versão normal, né? João Ferreira os irmãos podiam projetar, por favor já está aqui, né? essa versão, irmãos na versão normal, né? que vocês têm normalmente nos usamos não havendo profecia o que que acontece? o povo se corrompe mas o que guarda a lei o que que acontece? esse é feliz essa versão King James a outra, né? que foi colocada não havendo visão profética o povo ele perece tem uma outra versão que fala que se falta visão profética o povo se torna confuso olha a importância da palavra ser trabalhada em mim e você você precisa ganhar o sentimento, irmãos sobre a necessidade de fazermos imersão na palavra imersão refinada imersão profunda se nós não entrarmos nesse caminho porque Deus já tem nos dado uma direção se falta essa palavra se essa palavra não chega até mim eu fico confuso eu fico sem direção e no final eu me perco e o perecer aqui ia ser dissipado aonde está aquele jovem? perdeu onde está aquele outro jovem? pereceu oh Senhor Jesus mas hoje tem tido ou não muita palavra você não tem recebido uma direção de Deus constantemente? quinta-feira às vinte horas nós temos o que irmãos? a live sábado pela manhã você não pode estar com os irmãos do parque espalhado em várias regiões mas a esfera do parque vai até você por meio da palavra profética domingo à noite você não pode acompanhar todas as conferências mas a palavra chega até você ou não? é uma direção de Deus para a sua semana irmãos olha que coisa espetacular maravilhosa você recebe o falar de Deus e você não fica somente no conhecimento ou só no ouvir porque absorve vai absorver muito pouco mas aí Deus nos deu por meio de um item que os adolescentes tem feito que é o dormir com Deus um jovem irmãos que dorme ouvindo ou desfrutando ruminando lendo transformando em oração fazendo imersão esse jovem é triste? esse jovem vai perecer? irmãos você vai para uma faculdade empoderado ninguém entende irmãos nós somos pessoas felizes e nós não somos desgovernado tem uma tradução que fala desenfreado se falta palavra você fica desenfreado mas irmãos hoje nós temos uma direção um caminho que não é um caminho tortuoso Deus está endireitando os nossos caminhos por meio da palavra profética eu sou feliz aí você vai trabalhar irmãos gasta um tempo fazendo a imersão olha como que o senhor é cheio de amor colocou para nós a imersão refinada o que é isso depois os irmãos podiam projetar por favor a imersão do dia o ponto 1 que os irmãos fizeram a imersão aqui aí você desfruta não simplesmente de uma leitura ou não é simplesmente também fazer uma transcrição mas você vai aprofundar um pouco mais no sentimento da palavra do senhor nós não lemos ou não ouvimos só por conhecimento irmãos essa linha é uma linha de sardes um fala os demais ouvem sistema de clérigos e leigos irmãos a palavra do senhor não é para manter esse sistema de clérigos e leigos na vida da igreja a palavra do senhor a palavra profética veio para abolir todo o sistema de clericalismo quando a palavra é falada nós ouvimos mas essa palavra é operacionalizada na nossa vida e causa uma reação uma mudança em mim e em você você não mais vai para a faculdade de qualquer maneira você não vai trabalhar de qualquer maneira tem algo pulsando em você aí você começa a desfrutar que é o ponto de hoje a degradação da igreja começa quando se perde o amor pela palavra dos apóstolos mas aí você não fica só na leitura Deus precisa falar Deus precisa mover Deus precisa direcionar Deus precisa conduzir você naquele dia aí você começa ali fazer uma imersão refinada a degradação da igreja começa quando se perde o amor aí você começa ó Senhor Jesus a degradação da igreja Senhor eu faço parte eu sou membro do corpo de Cristo eu não quero entrar nessa linha de degradação aí você começa a ganhar um sentimento uma direção de Deus antes da direção você começa a ganhar luz na palavra os irmãos percebem aqui irmãos nós podemos ficar aqui irmãos 30 minutos só nesse ponto podemos ou não 50 minutos ganhando luz aí você fica a degradação Senhor mentira de toda degradação Senhor no meu trabalho eu não quero me envolver na faculdade eu não quero me envolver com nenhum tipo de degradação o Senhor me colocou para viver a vida da igreja em ressurreição eu não fui feito para ser degradado eu sou alguém feliz eu não quero me corromper porque eu tenho uma palavra de comando aí a luz da palavra começa a brilhar não é gostoso isso? aí a palavra irmãos ela começa a entrar para dentro de você misturar com as suas células com todo o seu ser tripartido por isso que Romanos fala que a mente colocada no Espírito ela produz vida e paz onde como colocar a mente no Espírito por meio da palavra porque o Senhor se tornou a palavra o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de verdade cheio de realidade irmãos o que que é isso irmãos? é o verbo que é o próprio Deus sendo ministrado para dentro de mim e de você por meio de alguém ainda falar que o verbo se tornou carne e tabernaculou entre nós fica um pouco solto mas Deus usa um canal para que essa palavra chegue até você aí você recebe luz e aí vem o que? o outro item vem a direção junto com a direção vem a admoestação e aí depois que você é admoestado você ganha um sentimento de orar aí já tiraram aqui né ponto um isso pode deixar aí você começa ganhando luz olha só a palavra borbulhando queimando ardendo trazendo você para dentro da realidade de Deus isso irmãos é o verdadeiro santificar-se da palavra que João capítulo 17 versículo 7 fala santifica-os na palavra a tua palavra é a verdade como eu vou me santificar por meio da palavra e você vai ganhando luz vai ganhando uma direção senhor quando se perde o amor pela palavra dos apóstolos senhor não me deixe perder amor por essa palavra irmãos isso é agenda positiva ah eu queria estar lá na conferência de Brasília depois a conferência em Palmas depois do Chile depois em São Paulo Rio de Janeiro irmãos nós não conseguimos acompanhar presencialmente todas as conferências mas você vai deixar de praticar agenda positiva por causa disso não aí você precisa ali se humilhar senhor eu não estou ali em Brasília mas a palavra que o senhor está conduzindo para as igrejas da região 1 eu quero absorver essa palavra e deixar essa palavra falar no meu coração aí depois vai para o Rio de Janeiro senhor fala uma palavra de direção aí você rumina essa palavra durante a semana ah eu queria fazer uma live com o irmão Pedro não consegue porque é só dois e ainda o André está no meio o que que eu faço senhor ah senhor Jesus mas irmãos você faz parte não tem só ali André mais dois mais o irmão Pedro tem o André o irmão Pedro mais dois e todos nós é agenda positiva irmãos o que adianta eu estar presencialmente mas se essa palavra não mexer comigo irmãos nós todos participamos da agenda positiva participar da agenda positiva é quando eu ouço essa palavra e eu vou operacionalizar essa palavra na minha vida primeiro a imersão precisa me ajudar depois ela vai ajudar outros por isso irmãos que hoje a vida da igreja não é mais parada não é uma vida da igreja estática não é uma vida da igreja comum é uma vida da igreja viva cheia de sentimento porque essa palavra está produzindo em nós esse sentimento o que nos faz irmãos o que nos motiva todos vocês valentes de davi capitães de tropa o que motiva os adolescentes ou o que tem motivado os adolescentes é esse fogo essa chama da palavra do senhor primeiro até senão licença capítulo 5 versículo 19 na versão King James vou falando os irmãos projetando para ganhar tempo primeiro até senão licença 5 19 fala para na versão King James não apagueis o fulgor do espírito como irmãos manter esse fulgor esse brilho essa chama essa intensidade da palavra olha a importância da imersão refinada profunda por que que ela é profunda irmãos porque ela te faz conhecer mais da pessoa de Cristo e qual é a direção o caminho que o senhor vai dar para você aí você entra na palavra e vai ali entrando na palavra não é simplesmente uma repetição é entrar no sentimento da direção de Deus essa conferência você precisa entrar no sentimento da direção de Deus para você esquece quem não veio irmãos você está aqui senhor direciona-me por meio da palavra quem sabe nessa conferência você não vai se posicionar para ser um missionário quem sabe nessa conferência você não vai se consagrar para servir um ano dois anos na obra do senhor você tem 17 anos concluiu o ensino médio você pode ou não consagrar dois anos pode irmãos 17 anos 18 anos consagração 19 anos consagração depois se o senhor conduzir você vai fazer comportagem ou vai servir o senhor integralmente você não irá se arrepender porque você tem palavra penetrando dentro do seu centro e partido todos os dias essa palavra esse fulgor irmãos mexe comigo e com você por isso que as pessoas não entendem quando nós saímos para fazer o vem vem irmãos vem ver o que uma casa e se for na praça não é casa irmãos é uma esfera senhor ali já os discípulos queriam mostrar para o senhor o templo não é isso Mateus acho que é Marcos 13 né versículo 1 e 2 Mateus 25 olha senhor as belas pedras adornadas e o senhor já tinha acabado de sair do templo e ocorreu que ao sair Jesus do templo observou um de seus discípulos olha aí mestre que pedras enormes que construções magníficas irmão Sardes quer te levar para dentro do templo a palavra profética quer te introduzir em Filadélfia onde tem o nome e tem a palavra onde a palavra de Deus não é estática mas ela é circulante ela movimenta ela é penetrante ela muda a sua pessoa ela te faz consagrar ao senhor sem nenhuma motivação além de amor pela o evangelho irmãos nós precisamos voltar ter esse sentimento do vigor evangelístico na nossa vida não dá para imitar irmãos eu vou imitar adolescente eu não consigo eu vou imitar os irmãos do parque eu não consigo é uma esfera que é produzida por meio da palavra profética não é quatro parentes irmãos esses vícios de sardes precisa definitivamente ser abolido do nosso sentimento hoje a noite vai falar sobre os investidores do reino sardes vai falar para você fazer conta sardes vai falar que você para você não dá não irmãos solta a mão de sardes pula para filadélfia quando se tem o nome tem a palavra trabalhada em nós fazemos coisas irmãos inesperadas sobrenaturais porque nós não confiamos na nossa pessoa e confiamos sim no senhor por meio da palavra que está sendo direcionada para nós ó senhor jesus por isso irmãos esse sentimento essa chama esse fogo precisa arder no nosso coração é o momento de todos os valentes e capitães se levantarem esta conferência irmãos é uma conferência não como outra conferência porque essa conferência é a conferência onde Deus está falando e vai falar muito ao seu coração os profetas não conseguem mas a palavra que sai faz a obra do senhor creia nessa palavra ó senhor jesus irmãos nós não podemos ficar presos o senhor já nos libertou se o senhor nos libertar verdadeiramente sereis livres como eu vou me libertar irmãos é por meio da palavra por isso que segunda epístola de pedro capítulo 1 ó senhor jesus segunda epístola de pedro capítulo desculpa 2 segunda epístola de pedro capítulo 2 versículo 1 diz assim na versão king james despojando vós vamos aí juntos não desculpa é primeira 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 epístola de pedro capítulo 2 versículo 1 portanto livrando vós de que de toda malignidade e de todo engano hipocresia inveja e toda espécie de maledicência irmãos essas coisas às vezes querem aflorar de nós não é isso eu vou lutar contra isso irmãos a inveja é muito mais forte do que eu maledicência malignidade engano aí vem o segredo irmãos versículo 2 desejai 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 Senhor eu quero ter um desejo desejai o puro leite espiritual como crianças recém nascidas a fim de crescer diz por intermédio desse alimento para a salvação eu preciso desejar esse leite irmãos é um desespero uma criança irmãos desesperada gritando chorando querendo leite 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 Senhor eu quero fazer com que essa palavra seja trabalhada dentro de mim sem esforço irmãos a malignidade vai embora sem esforço a inveja vai embora porque a palavra está habitando ela é forte ela está mexendo comigo e com você por isso que os adolescentes são alegres felizes cheios de conteúdo de que irmãos da palavra do senhor cheio de empoderamento um adolescente praticamente pré-adolescente 10 11 anos mas tem palavra habitando dentro dele porque hoje tem um desejo forte por isso a importância de ouvir fazer transcrição fazer imersão falar ruminar essa palavra colossians 3 versículo 16 o que fala habite ricamente em vós está aqui já habite ricamente em vós a palavra de Cristo mas é muito solto ainda irmãos onde está a palavra como ensinar e aconselhar uns aos outros aí você ouve a palavra você recebe uma direção de Deus aí essa palavra começa a habitar dentro de você imersão refinada imersão profunda aí você vai fazendo daqui a pouco essa palavra começa a explodir dentro de você aí vem um sentimento forte tudo muda irmãos o amor e o vigor evangelístico é renovado é restaurado em nós reunião da igreja não é parada porque tem movimento de palavra você tem um desejo essa palavra está ardendo está habitando aí você começa o que ensinar ensinar o que irmãos a minha palavra você começa a instruir aconselhar porque que os comportores saem nas ruas usando a imersão do dia porque é a direção de Deus pra quem irmãos pra mim e pra toda a terra aí os comportores usam esse sentimento da palavra do dia a pessoa escolhe um ponto de um a quatro de um a três e vai ali escolhe o ponto dois escolhe o ponto um aí você pode instruir ensinar não é doutrina irmãos não é conhecimento por isso que um adolescente de onze anos consegue ajudar um casal que já tem vinte e cinco anos que tem problema de relacionamento porque não é o adolescente que nem sabe o que é casamento mas é a palavra que Deus usa naquele momento pra direcionar o casal por meio do adolescente aí chega o adolescente ali com três quatro livros carimbado projeto pães e peixes doação e ali aborda um casal e fala pra esse casal escolhe um ponto e ali tem imersão tem livros pra poder doar pra esse casal e aí o casal ora junto com ele deixa ali um livro presenteia esse casal e ainda fala esse livro essas palavras vão te introduzir numa vida muito superior que é casamento de vocês que é o casamento vivendo junto a vida da igreja a vida do reino hoje olha que fantástico isso irmãos mas se entrar na linha de sardes você não consegue o adolescente não pode nem orar pelo casal porque ele não tem experiência de casamento sardes fala isso pra nós quantas pessoas foram limitadas não puderam nem orar a Deus porque tinha que ter um intermediário tinha que ter uma classe intermediária pessoas morreram dormiram sem sequer conhecer Cristo porque essa linha de 19 séculos trouxe dificuldade aí se essa linha irmãos nós entrarmos nelas nós vamos nos perder efésios capítulo 5 versículo 19 fala o que falar em entre vós cadê falando entre vós a versão a outra João Ferreira falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais aí você começa a falar entre irmãos você vai para o refeitório falando ruminando a palavra que você ouve você vai para a escola ruminando falando a imersão que você fez naquele dia você vai pegar um Uber você está ali falando entre aí você deixou de compartilhar só na reunião de domingo ou de sábado quando os irmãos abrem ainda o microfone hoje você pode falar Cristo em todo lugar chega de quatro paredes irmãos a vida da igreja ela é em ressurreição é uma vida dinâmica onde eu posso pregar o evangelho em todo lugar porque essa palavra está habitando em mim aí eu tenho poder eu tenho fogo eu tenho fulgor para dispensar essa palavra para dentro das pessoas ó senhor jesus nós não podemos nos prender irmãos a palavra está nos libertando para viver uma vida da igreja em ressurreição acabou vida da igreja só de final de semana irmãos hebreus capítulo 10 versículo acho que é 25 não deixemos de congregar como é costume de alguns mas eu congrego sábado e domingo não irmãos você precisa congregar segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo Deus 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 deu isso para nós irmãos você pode usar o seu grupo de whatsapp sete horas da manhã você pode ligar até mesmo chamada de vídeo liga para oito irmãos oito jovens e ali irmãos vocês vão tomar um café fazendo imersão irmãos que hora que você toma café sete meia então sete quinze às sete meia nós vamos fazer tomar um café com imersão depois você vai trabalhar mas vai trabalhar imerso na palavra irmão que horas que você sai da escola 23 horas eu chego em casa então de 23 às 23 e 15 nós vamos fazer um dormir com Deus nós vamos falar entre nós isso irmãos é reunir-se de segunda a segunda que dia é o partido o pão na sua cidade qual dia domingo né só que eu vou dizer para vocês eu parto o pão na terça feira parto o pão na quinta parto o pão no sábado o verdadeiro partido o pão irmãos é de segunda a segunda não se limite ao domingo domingo são símbolos mas a realidade de desfrutar Cristo ela acontece todos os dias você você pode comer e beber Cristo no seu trabalho olha só o que tem na sua mão ou o que tem no seu celular isso é fantástico irmãos termina a mensagem domingo à noite segunda já tem a imersão do dia aí você vai trabalhar irmãos você pode ali falar vai para o refeitório fica ali almoçando falando ruminando essa palavra ó senhor jesus senhor precisa mexer com os nossos sentimentos para com respeito a palavra do senhor lembra de lucas capítulo qual que é 25 24 senhor jesus os dois discípulos descendo para o caminho de amaús 24 né 24 13 naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de amaús distante de jerusalém 60 estádios o que que eles iam fazendo irmãos iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio jesus se aproximou e ia com eles olha só irmão estava indo para o caminho errado mas fazendo a coisa certa ruminando os últimos acontecimentos os dois ali falando entre eles conversando quando eu começo a fazer a imersão junto ou na família ou com algum irmão ou na rua ou na comportagem daqui a pouco irmãos quem aparece senhoria com eles e aí irmãos foram conversando daqui a pouco o senhor entrou o senhor não ia lhe falar outra coisa porque ele tinha a palavra de deus habitando dentro dele eu não vou citar aqui todo o capítulo mas você acha que imersão refinada imersão profunda admoestação você acha direção você acha oração acha tudo irmãos aí o versículo 19 lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a jesus aí foi explicando aí o versículo 25 então lhes disse jesus honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram aí o senhor foi explicando e o versículo 32 e diziam um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando se voltaram para jerusalém onde acharam reunidos os onze e os outros com eles olha só irmãos o senhor explicou expôs as escrituras o senhor falou para eles escolhe um ponto um dois três qual ponto você quer e o senhor foi explicando e a palavra entrando explicando e entrando isso irmãos começa o que arder o coração esse é o desejar por isso que nós não podemos abrir mão irmãos nós precisamos ouvir a palavra crendo que essa palavra vai conseguir nos mudar tem que ter um desespero irmãos tem que ter um sentimento forte não abra mão enquanto o senhor não se aproximar de mim eu não vou sair eu vou continuar fazendo imersão transcrição dormir com Deus acordar com Deus aí irmãos o que vai acontecer as pessoas começam a nos procurar aí você quer viver vida da igreja segunda feira terça feira o que aconteceu em João capítulo 21 foi a última palavra que o irmão Pedro falou no semestre passado que a mensagem 24 que ainda não chegou no alimento diário João capítulo 21 ó Senhor Jesus João 21 versículo na versão King James versículo 4 mas ao clarear da manhã entretanto ao clarear da manhã entretanto ao clarear da manhã Senhor Jesus irmãos eles estavam ali fazendo o que agora o Senhor foi vamos pescar os discípulos o acompanharam não tinha um ali sequer irmãos tem que ter alguém para poder nos trazer luz para despertar esse sentimento em nós quando alguém falar para você não não vai para o PAC não 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 vai consagrar se não isso aí não vai ser bom vai dar errado tem que ter alguém não vai pescar Pedro leva todo mundo mas eu não vou com você irmãos o Senhor apareceu aqui já no finalzinho da madrugada logo pela manhã para trazer luz para trazer direção para poder trazer os discípulos a sobriedade o Senhor não nos chamou irmãos para viver uma vida escravizada por meio do trabalho precisamos pescar sim mas quem é o nosso real sustento irmãos é o Senhor nem 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 153 peixes o Senhor usou já tinha pães e peixes assados ali um novo dia um novo começo vida da igreja em ressurreição o Senhor precisa aparecer para nós nessa manhã se não nós vamos nos prender irmãos hoje a noite vai falar sobre os investidores do reino é uma libertação para nós Senhor está nos libertando mas quem nos motiva a ser um investidor do reino é a palavra do Senhor essa palavra precisa queimar borbulhar em nós para nos motivar a praticar todos os itens da obra do Senhor é o momento irmãos de os capitães e os valentes se levantarem vocês estão na melhor fase de sentimento de vigor também tem dúvida tem aflições tem muitas outras coisas mas coloca as suas aflições na imersão coloca as suas dúvidas na imersão Deus vai falar com você naquele momento faça imersão e fale para o Senhor Senhor eu tenho um sentimento de me consagrar ao Senhor Deus vai falar forte com você aí você vai conseguir irmãos trancar faculdade por seis meses ou um ano você vai concluir o ensino médio e vai consagrar dois anos crendo que quando você retornar Deus vai abrir porta de faculdade para você continuar fazendo o que você fez nesses dois anos que é infundir a palavra do Senhor por meio da infundir a palavra do Senhor nas pessoas por meio da imersão e alguns talvez o Senhor vai falar mais forte ainda não vai para faculdade sirva ao Senhor você não vai se arrepender irmãos eu me converti com 18 anos eu fui ajudado por irmãos jovens a entrar nessa palavra levantar cedo cinco e meia da manhã para ler e orar a palavra e orar pela obra do Senhor depois de quatro anos de convertido irmãos eu não aguentei eu falei Senhor eu preciso entrar nesse mover do Senhor e fui servir o Senhor na comportagem servir por sete anos na comportagem depois quando eu tinha 28 anos o Senhor me concedeu uma esposa que era ser a pista depois se tornou comportora depois de quatro anos de casado primeiro filho depois de quatro anos e meio segundo filho meu filho casou em janeiro com uma filha de um comportor de um casal comportor minha filha antes de fazer a faculdade foi servir consagrou três meses para servir na Europa dois nos Estados Unidos agora voltou a fazer faculdade a minha nora serve no central de acolhimento e à noite faz faculdade olha que isso irmãos que vida é essa nada tem nos faltado irmãos nisso satanás não entra nem um milímetro na minha mente desde quando eu me consagrei ao Senhor até hoje o Senhor tem cuidado de mim e da minha casa ao clarear da manhã creia que esta conferência é o clarear da manhã para você vida da igreja e ressurreição deixa Deus aceitar sua consagração Deus quer te aceitar nessa conferência ó Senhor Jesus irmãos não deixe satanás entrar soprar na sua cabeça hoje nós temos um ambiente adequado nós temos uma estrutura da obra para poder nos ajudar você tem CEAP em vários lugares tem CEAP em vários continentes tem PAC irmãos em São Paulo na Colômbia em Foz do Iguaçu nós temos 520 casas de adolescentes tem casa de capitães sendo levantados aí o Senhor falou para ele Pedro o que que é isso Pedro você está até nu nem mais me reconhece três anos e meio andando olha só irmãos como que a coisa é rápida por isso que eu preciso tratar com meu velho homem estou desanimado vou fazer imersão estou cansado vou fazer imersão Senhor eu não saio daqui enquanto a alegria não pulsar não arder enquanto eu não me derramar como Maria eu não sairei da tua presença Senhor Jesus nós somos preciosíssimos irmãos você é preciosíssimo êxodo 19 eu já tenho que concluir né ó Senhor Jesus êxodo 19 olha só irmãos o sentimento de Deus 19 não né já perdi também aqui sacerdócio real qual que é êxodo o Jones e o Paulo tem que me ajudar aí qual que é ah 19 4 isso vou ler o 5 na versão King James agora cadê agora se ouvir diz a minha voz olha o sentimento irmãos agora tá agora não entre não entre nenhuma linha irmãos não entre nenhuma linha de saudosismo ou numa linha introspectiva não ah aquele tempo eu me consagrei esquece irmãos a consagração daquele tempo até mesmo quem já fez o CEAP é o momento de você renovar sua consagração para fazer o CEAP o CEAP agora irmãos está no novo dia no novo começo o CEAP está com uma vida da igreja em ressurreição agora 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 se ouvir diz a minha voz irmãos você vai ouvir a voz de Deus mas mas homem algum jamais viu a Deus ele habita em luz inacessível não é isso que Timóteo fala como eu vou ouvir Deus agora como eu vou obedecer a voz de Deus agora tem uma direção tem um sentimento irmãos a cada manhã você entra na palavra profética isso aqui irmãos é um tesouro que você tem em mãos para mudar completamente as suas dúvidas as suas dificuldades aí Deus pode falar com você no ponto número dois você gosta de perguntar isso para as pessoas né normalmente fazem isso né escolhe um ponto escolhe um ponto irmãos você e Deus Deus vai perguntar para você escolhe um ponto Deus vai falar para você ponto dois ponto um ponto quatro e ali irmão você vai se derramar diante de Deus só que essa palavra não é estática ela é para fazer algo é para movimentar é para circular a vida é Filadélfia nome e a palavra nome e a palavra nome e a palavra se obedecer diz a minha aliança sereis como o que meu tesouro pessoal dentre todas as nações ainda que toda a terra seja o que minha propriedade olha só irmãos a quem pertence a Europa é propriedade de quem Austrália é propriedade de quem Estados Unidos da América é de quem irmãos ainda que toda terra é minha propriedade aí Deus vai olha irmãos vocês estão preocupados com terra mas quem é o tesouro pessoal quem é o tesouro particular você capitão você valente de Davi é o tesouro particular do senhor você acha que Deus está impressionado com a terra sete oito nove dez maravilhas toda a terra é dele irmãos mas você e eu somos tesouro pessoal particular aí o senhor fala olha satanás olha os principados e potestade do ar eu vou mostrar para você o meu tesouro pessoal particular porque que é o tesouro particular irmãos porque ele obedece a direção a voz tem um versículo aqui vou ver se acho João senhor Jesus João capítulo cinco evangelho de João senhor Jesus isso trinta e oito também não tendes a sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou olha a seriedade irmãos se eu não tenho essa palavra permanente habitando em mim é porque eu não creio no enviado de Deus e o capítulo seis o versículo quarenta e sete não é o quarenta e sete vinte e nove isso aí respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado quer conhecer a obra de Deus creia naquele que por ele foi enviado nós precisamos crer irmãos e ter essa palavra permanente quando nós nós precisamos crer irmãos se nós não crermos no enviado de Deus que direção eu vou receber durante a minha semana qual luz o senhor vai produzir porque ele precisa usar um homem obedeceram a voz por meio de quem de Moisés por que que os efésios tiveram dificuldade irmãos por que que os da Ásia tiveram dificuldade todos abandonaram Paulo mas não só abandonou Paulo abandonou também as palavras das quais Paulo falava por que que os efésios começaram a ter dificuldade nós vimos sobre as sete igrejas o senhor falou pra eles eu tenho algo contra vocês porque vocês abandonaram o primeiro amor irmão Pedro falou o que é abandonar o primeiro amor a perda do amor está relacionado a palavra pois quem ama a palavra dá valor a ela qual foi irmãos a causa da perda do primeiro amor da igreja em Éfeso quando eu e você deixamos de apreciar de amar essa palavra aí entra no que nós lemos o versículo 1 é o versículo de provérbios o primeiro versículo nós entramos num caminho irmãos que as vezes nem volta tem um caminho de perecer e até no hebraico perecer também ali está relacionado ao rebelar-se você se rebela contra a palavra do Senhor e contra aquele que fala porque a luz para de ser produzida em você você se torna uma pessoa que não é mais alegre não é mais feliz começa a ter dificuldade quem ama a palavra dá valor a ela a inculca em seu coração até fazer habitar a palavra de Cristo estabelece o alicerce de amor e constrói um tecido de amor pela imersão na palavra quem vive nessa realidade vive ardendo do amor pelo Senhor e pelas pessoas de maneira prática a perda do primeiro amor começa com a perda do amor reverente a palavra é sério irmãos se você olhar ali a concordância no Strong com respeito a perda tem várias definições uma delas é como se você tivesse deixado de lado uma dívida quem tem Strong aí depois pode ver são várias definições é como se você tivesse deixado de lado uma dívida e não se preocupar com ela tem pessoas que tem dívida e fica noite e dia sem dormir fica doente porque não consegue pagar a dívida mas os Efésios não se importaram deixaram ali de lado sem se importar nós nos importamos irmãos nós aprendemos a apreciar a palavra do Senhor a ter um amor reverente com respeito a palavra por isso que nós devemos fazer com que a vida da igreja ela circule uma vida da igreja em ressurreição uma vida da igreja cheia de sentimento não é parada não é estática por isso depois irmãos vão ver eu vou parar aqui agora né porque o Paulo ainda vai concluir o Jones depois nós vamos abrir para alguns testemunhos relacionados a essa palavra pode vir senão eu não paro aqui né irmãos e de fato mesmo nós temos aqui testemunho para ficar duas três horas nosso testemunho não testemunho de uma região não o fogo irmãos está ardendo em toda a terra é Lucas 12 e 49 né o Senhor falou assim olha quisera eu que toda a terra estivesse pegando fogo não é isso e está pegando fogo hoje irmão o Senhor está o Senhor está vendo e ouvindo o que eles viram nós devemos ter esse sentimento forte o que está acontecendo hoje irmão vou ler o último versículo qual que é João o 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 vocês estão cheios de colinha aqui mas o último versículo qual que é ele ó Senhor Jesus ah Lucas 10 Lucas 10 23 Senhor Jesus vamos ler juntos e voltando-se para seus discípulos acharam ali vamos ler juntos irmãos todo mundo e voltando-se para os seus discípulos disse-lhes particularmente bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram e ouvi o que ouvis e não ouviram olha que privilégio irmãos nem reis nem Paulo nem João nem o Atmani nem o Itnesi nem mesmo o irmão Dong conseguiram ver o que nós estamos vendo hoje irmãos a palavra de Deus sendo operacionalizada na sua vida crianças de 10 anos pregando o evangelho por meio da palavra milagres e milagres acontecendo em toda a terra imersão na África casa de adolescente na África CEAP na África nem reis viram isso irmãos mas eu e você estamos vendo com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos o que Deus está fazendo em toda a terra habitada por meio da palavra por isso que é importante você ter palavra 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 aí você se torna um com aquele que fala por meio da palavra e aí você não consegue ficar parado irmãos começa a movimentar a igreja vida da igreja na terça vida da igreja na quarta vida da igreja na quinta você pega um grupo de capitães e vai junto com os adolescentes assistir live com os irmãos vai para um grupo familiar leva alguns irmãos e ali pode fazer a transcrição você pode fazer com que o irmão de setenta e cinco anos faça grito de guerra grito de guerra não é só para os adolescentes é para todos nós zerou o meu tempo continua amém aleluia vida da igreja em ressurreição um novo dia vamos aquela letreira que tem lá em Belo Horizonte vamos fazer um grito de guerra com essa frase gostaria que todos ficassem de pé e vamos fazer como o irmão Pedro fala que quando o Maurício está falando o rosto está cheio de sangue cheio de encarga então vamos juntos explodir amém o ritmo nas palmas ritmo nas palmas baixinho baixinho vida da igreja em ressurreição um novo dia um novo começo vida da igreja em ressurreição um novo dia um novo começo vida da igreja em ressurreição um novo dia um novo começo um novo começo vida da igreja em ressurreição um novo dia um novo começo aleluia glória a Deus que panorama que panorama maravilhoso essa é a nossa vida da igreja aleluia Senhor Jesus Senhor Jesus e estamos felizes porque o Senhor tem nos tirado dessa terra e um ponto muito crucial dentro de todo esse esse panorama né que o irmão Maurício mostrou pra nós o que Deus está fazendo nesses últimos dias irmãos é porque o Senhor realmente restaurou algo que pra ele é muito importante pra Deus isso é crucial e pra nós também precisa ser amém capitão aleluia gostaria de ler com vocês êxodo 19 versículo 9 veja como isso é de muita seriedade diz assim disse o Senhor a Moisés eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti então o próprio Deus ele faz questão de mostrar a importância do povo crer no seu enviado irmãos foi esse tiro que satanás deu para o início da degradação da igreja mas graças ao Senhor que o Senhor restaurou a palavra profética e isso irmãos é que faz toda diferença porque nós temos governo vida da igreja em ressurreição ela é uma vida governada por aquilo que vem do alto aleluia quando o Senhor mandou Saulo né Paulo ir até Ananias e quando Paulo chegou lá Ananias não quis receber a Paulo e aí falou Senhor o que é isso como que o Senhor manda esse homem para cá o que será de nós ele extermina os que invocam o nome do Senhor não vou receber não quero receber o que que Deus respondeu para Ananias recebe recebe por que porque ele é para mim um vaso um instrumento escolhido então irmãos esse ponto do enviado é muito crucial e eu louvo ao Senhor porque estamos vivendo os melhores dias da nossa vida a palavra profética ela não é essa palavra doutrinária ela veio para romper 19 séculos isso não é pouca coisa irmãos isso é algo muito grande aleluia eu me sinto muito privilegiado eu sei de onde o Senhor me tirou e você também sabe de onde o Senhor te tirou para nos fazer ouvir aquilo que está no coração de Deus amém aleluia irmãos não podemos perder o time o tempo daquilo que sai da boca de Deus isso é muito importante né na ressurreição Tomé não creu e depois que o Senhor apareceu ele tocou nas mãos no lado aí ele falou ai meu Deus mas o Senhor respondeu para ele deixa de ser incrédulo creia eu quero ler esse versículo com vocês isso aqui é que muda a nossa história aleluia João capítulo 20 ajuda ai Maurício onde é que está amém João 20 29 aleluia é para essa geração de capitães aleluia disse-lhe Jesus disse-lhe Jesus porque me viste cresce bem aventurado bem aventurado capitão você é um bem aventurado os que não viram mas creram aleluia essa geração de capitães não são aqueles que analisam a palavra que tomam a palavra como conhecimento mas é aqueles que quando Deus suspira quando a palavra está saindo somos aqueles passarinhos aleluia somos aqueles passarinhos esperando a palavra sair e crendo que dentro dessa palavra há um conteúdo tem um desejo tem uma vontade de realizar alguma coisa aqui na terra aleluia que bênção capitães irmãos estamos vivendo esses dias Deus está feliz porque quando ele fala tem ouvidos atentos tem coração batendo pulsando forte tem coração esperando Deus falar para poder colocar essa palavra em execução isso é muito sério mas graças ao Senhor que o Senhor encontrou Filadélfia o Senhor encontrou Filadélfia aleluia e tudo isso que Mão Pedro tem passado para nós irá se cumprir amém você crê eu creio você crê todos esses encargos que Deus tem suspirado vai acontecer já está acontecendo tem muita coisa no coração de Deus aleluia então quero encorajar você capitão valente de Davi não perca tempo a era de Tomé já passou a era de Judas também já foi já está longe de nós agora tem Marias aleluia com esse coração que arde arde pela palavra viva queima aleluia aleluia vamos queimar aleluia é tempo da viúva pobre Lucas 21 1 e erguendo os olhos Jesus observou os ricos observando Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para as coletas de ofertas percebeu também que uma viúva pobre ofertou duas pequenas moedas judaicas e exclamou com toda certeza vos asseguro que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos porque todos os ofertantes deram daquilo que lhe sobrava jovem talvez você chegar nessa conferência geração final você tinha apenas um não não senhor não é momento do CEAP não senhor não é momento ainda de eu me envolver nas casas de adolescentes não senhor não é momento ainda de eu me consagrar como um missionário para servir na África não senhor não é momento ainda de eu me consagrar para a casa de capitães sabe por que você estava muito ligado ao que te sobrava senhor não é tempo ainda porque não me sobra tempo talvez você chegou com não mas aleluia talvez você não vai entender o que eu vou falar aleluia que depois dessa conferência você já está em dúvida sabe por que você está em dúvida porque o senhor começou a falar no seu coração assim sim 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 você não tem mais apenas o não do diabo você agora tem o sim de Deus então chega com aquela história eu só me consagro se eu tiver certeza eu só me consagro se tiver tudo certinho na minha agenda eu só me consagro depois de ter cursado aquela matéria na faculdade meu irmão o que te dá certeza é imersão na palavra profética se você tinha essa dúvida ontem ontem mesmo você teve a resposta no ponto um senhor o que eu faço da minha vida olha só a resposta pra você a nossa missão o nosso DNA é pregar o evangelho do reino a toda terra habitada olha a resposta pra você jovem não dá mais pra esperar jovem Deus está fazendo algo extraordinário Deus está fazendo algo extraordinário mas por outro lado nós vemos a situação mundial hoje mesmo teve um grande tremor no Chile 7.3 foi sentido em São Paulo irmãos o fogo já está ardendo por toda a terra mas o senhor precisa que agora jovem agora você se levante e diga senhor eis-me aqui salmo 37 4 entrega o teu caminho ao senhor confia nele confia na palavra profética e o mais ele fará jovem chega de correr atrás de prosperidade valente de Davi em nome de Jesus chega de correr atrás de prosperidade porque conforme diz em Jó 22 meu irmão quanto você mais corre da prosperidade mais ela vai correr de você quanto mais você busca um casamento perfeito valente de Davi mais esse casamento perfeito vai correr de você é isso irmãos essa palavra tem que produzir algo em você me perdoa valente de Davi deixa de ser bobo para de correr atrás da prosperidade vamos dar um segredo para você sendo assim Jó 22 21 sendo assim faz as pazes com Deus sujeitando-te a Ele olha só e a prosperidade te alcançará meu irmão quando você faz as pazes com Deus por meio da palavra profética por meio de um amor reverente a prosperidade vai começar é correr atrás de você a prosperidade te alcançará a prosperidade te alcançará a prosperidade te alcançará irmãos não tem mais tempo para a conferência geração final ser um evento não tem mais tempo talvez essa essa é a sua última conferência talvez essa é a sua última oportunidade a conferência é uma ferramenta que tem que produzir algo em você primeiramente o seu coração tem que estar ardendo a primeira coisa que nós queremos jovem não é que você faça uma obra ao Senhor mas é que o seu coração comece a arder como nunca ardeu antes aí a entrega porque aquele que viu entrega tudo voltando para Lucas 21 para concluir os ricos dava do que sobrava versículo 4 a viúva pobre porém da sua extrema pobreza deu ao Senhor tudo o que tinha todo o seu sustento sustento aqui na melhor tradução significa vida toda a sua vida Senhor mas eu não tenho recursos materiais mas jovem casal talvez vocês agora estão fazendo faculdade e chegou o momento de você entregar isso ao Senhor Senhor toma aqui minha faculdade Senhor toma aqui o meu emprego eu quero dar para o Senhor tudo o que eu tenho nós não temos mais desculpas jovens convido vocês agora a ficar de pé nós não temos mais desculpas aqueles que ainda estão em dúvida eu agradeço ao Senhor porque agora você tem um sim que está pulsando no seu coração e a sua resposta ao chamamento de Deus não é baseado naquilo que sobra mas naquilo que você tem a sua vida não tem mais desculpa talvez você não pode ir para o CEAP mas você pode ir para a casa de capitães que está do lado da sua casa talvez a casa de capitães ainda nem tem na sua cidade mas você pode se levantar e falar eu vou dar início a isso por meio da palavra e a minha casa minha cidade agora tem casa de capitães jovem diga sim ao Senhor agora Senhor eu digo sim ao seu chamamento eu não quero mais basear nas minhas dúvidas eu quero basear na resposta da palavra profética na minha vida Senhor Jesus eu digo sim ao CEAP tem que falar mais forte para vencer a voz do inimigo Senhor Jesus eu digo sim ao CEAP Senhor Jesus eu digo sim a casa de adolescentes Senhor Jesus eu digo sim ao PAC Senhor Jesus eu digo sim a casa de capitães Senhor Jesus eu digo sim às missões Senhor Jesus eu digo sim 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 a imersão na palavra profética jovem a partir de agora Deus está começando a produzir algo em você por meio da palavra ele está produzindo resposta então nós cremos que nessa conferência muitos jovens vão deixar as faculdades para servir o Senhor nós cremos que muitos jovens vão entregar até empregos para ir para a África nós cremos Senhor e para finalizar mesmo Jones e Maurício tem mais 30 segundinhos pode? ontem nós fizemos o chamamento os jovens se organizarem em equipes nas cidades para ir para o PAC quantos jovens já se organizaram? quantos jovens já procuraram ali o Vitor? eu acho que já temos mais de de 20 jovens que já procuraram chegou a hora de você hoje no almoço preparar uma equipe de 4 pessoas e criar ali um problema santo para o Vitor a gente vai para o PAC eu vou para o PAC amém aleluia podem sentar irmãos amém 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 irmãos nós queremos ainda continuar com esse mesmo sentimento vou pedir os irmãos que nós havíamos combinado de dar testemunha de subir mesmo que nem todos falem podem vir todos eu queria só que passasse o primeiro vídeo irmãos a palavra você tem que praticar rápido nós já ouvimos falar bastante sobre imersão refinada nessa conferência profunda direção admoestação aí por diante nós já estamos aplicando ela com a comportagem fazendo com a imersão refinada com as pessoas na rua nós vamos passar um vídeo aqui para vocês verem podem passar o primeiro vídeo pode vir todos eu sou a Carol eu sou a coportora e desde todo esse encargo que o Senhor tem dado a nós desse presentão que foi a imersão e agora a imersão refinada o Senhor nos deu um desafio hoje de também levar isso para as pessoas na rua as pessoas estão mais abertas a gente está fazendo a imersão refinada ensinando elas a fazerem a imersão refinada para elas também com os livros nas mãos poderem pegar o sentimento do Senhor na palavra aí eu queria encorajar os irmãos a acompanhar um pouquinho dessa experiência tudo bem? eu posso chorar por você? amém qual o nome de você? Leonardo Lívia Maria Mariana Caio Caio prazer Carol eu queria orar por vocês dentro do que eu escrevi na palavra hoje tá bom? Senhor Jesus Senhor muito obrigado pelo Senhor pela vida que você escreve aqui hoje Senhor aqui de cá gostando de vocês que praticam a sua palavra gostando de ser amigos de Deus em nome de Jesus amém? amém vocês podem repetir comigo Jesus é meu Senhor amém eu queria mostrar para vocês eu orar para vocês dentro desse sentimento que eu ganhei da palavra eu tirei uma parte de Deus que falou comigo esse ponto 2 eu tirei uma frase que Deus falou comigo que me deu a direção me deu um alerta eu queria saber vocês querem fazer comigo de um número desses tá bom é porque aqui ó eu surtei desse número 2 e depois eu tirei o último palavra que Deus falou comigo direção algo que ele me direcionou a fazer por meio dessa palavra as demonstrações são alertas e depois eu fiz o número de guerra pra gravar no meu coração e uma oração eu queria saber vocês só pariam ler um desses e a gente fazer rapidinho com isso pode ser pode ser vai lhe dar um número de uma quadra 3 3 na quadra é pior é só fazer um leão vai? entendeu? mas não é tá aí a gente pode ler o número 3 bacana? a igreja deve seguir seu rei ele foi de cidade em cidade de aldeia em aldeia pregando o evangelho do rei amém aí qual que foi a frase que vocês mais tocaram tipo assim que queimou no coração que foi Deus falando pra vocês a igreja deve seguir seu rei a igreja deve seguir seu rei eu fiz desse e deu a mesma coisa legal aí agora vocês entenderam? tá atrás assim aí a direção o que foi assim uma direção de Deus pra vocês tipo uma prática algo prático que a gente pode fazer nossa missão é alcançar toda a terra habitada amém nossa missão é alcançar toda a terra habitada bacana um alerta algo que você tem que fazer assim poxa tá faltando em mim dentro dessa frase tipo o que você viu que tá faltando em você acho que é a mesma coisa é? pregou o evangelho ó e aí depois a gente pode fazer um grito de guerra qual que foi a frase assim tipo o que vocês mais gostaram dessas que a gente falou eu acho que não fica entre quatro aparelhos amém aí a gente pode repetir com ritmo pra gravar no coração é uma coisa meio louca mas é legal ó funciona não ficar entre quatro paredes não ficar entre quatro paredes ir às ruas pegar o evangelho ir às ruas pegar o evangelho não ficar entre quatro paredes não ficar entre quatro paredes isso mas às ruas pegar o evangelho aí não, mas é legal legal porque grava no coração e aí depois vocês individualmente podem desfrutar fazer uma oração baseada nisso entendeu? o que é legal a gente participa junto da igreja ensinando o tema do encontro aí de ao mundo e pregar o evangelho a todas as nações que massa então Deus já tá falando esse conceito legal legal bacana ah, eu queria apresentar rapidinho pra vocês o nosso projeto missionário que a gente tá aqui fazendo essa missão pode ficar pra vocês fazerem e a gente tem esse amitão com livros que é uma maneira de estar pregando o evangelho do reino pode ficar à vontade tá alcançando pessoas e vocês levando é uma forma de vocês desfrutarem mais dessa palavra mas queria encorajar vocês a fazer parte disso hoje é uma忙 Obrigado.